Levantei-me um dia bem cedo Uma carta escrita, jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler a onda do mar, a carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho, a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda ao bater na praia seu rasgo apagou Todos os dias eu volto na praia pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho, cantando assim Música 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 Música